Eu estou aqui no centro velho da cidade de São Paulo, lembrando que eu estou em frente ao centro cultural do Banco do Brasil. Aqui foi uma das primeiras agências do Banco do Brasil que foi feita essa estrutura maravilhosa com uma grande arquitetura. Aqui tem mármore italiano, depois vocês vão ver algumas fotos que eu vou estar colocando aí nas redes sociais. E aqui sempre tem eventos culturais, sempre que há oportunidade eu vejo se há possibilidades de estar trazendo vocês. Aqui o problema é a questão de logística, custos, mas aluno de escola pública, a informação que eu tive aqui não paga. E eu estou aqui na Rua Quitana, que é isso daqui, com cruzamento com a Rua Álvares Penteado. A gente vai ver aqui uma arquitetura, se eu não me engano é uma arquitetura aqui do século XIX, se eu não estiver me enganado. Lembrando que aqui era um local que era para poucos, provavelmente para os barões do café, as pessoas que tinham muitos recursos, pessoas como eu e você, outras pessoas que pertençam à classe baixa, porque hoje ser professor no Brasil é isso, pessoal. Nós não temos reconhecimento, vamos entrar nesse mérito aí, né? Mas aqui, se você tiver oportunidade, venham visitar, é um local muito bonito. E além de contar a história do nosso país e também contar a história do Banco do Brasil. Vem, até mais! Vem, até mais! Obrigado.